Hoje, Fofinho, a gente veio aqui virar um super deus novo. Isso aí, Rafa. E pra isso, você vai comprar 5 mil gemas coloridas, né, Fofinho? É. Eu vou comprar em 1, 2, 3, 4... Pronto. Agora sim, o Rafinho vai caber. Vou comprar um novo personagem. Aí, agora o Rafinho vai desbloquear um super novo personagem. Eu já desbloqueei ele, agora só falta comprar. Tá, e aqui nós estamos. E, Rafa, enquanto você vai pegar um novo, ou será que eu posso escolher pra me desbloquear novo também, que eu posso escolher? Chegou a nova pelúcia do Rafinha. Link na descrição. Ah, eu não precisei gastar o dinheiro pra o Zeus. Agora que eu vi. Não precisou, ô louco. Não, mas eu também posso comprar outra tropa. Tô usando o Zeus. Que legal. Caraca, que da hora. Isso aqui, ó. Eu vou comprar esse eco aqui. Ele parece ser bem bom. Oi, gente. Cheguei. Vamos lá. Vamos acabar com esses zumbis. Vamos. Caraca. Tá, e a gente também chamou um exército de galerinha aqui. Nós chamamos duas pessoas novas pra ajudar a gente nessa batalha, né, Rafa? É. Tá, calma aí. Deixa eu pegar a arma ali, que eu tô precisando de uma arma nova. Mas eu só tenho 600 de dinheiro. Agora que eu fui reparar. Caraca, agora eu tô com um soco de energia. Soco de energia? Como assim, Rafa? É o poder do Zeus. Que da hora. Eu também tô de Zeus. Você também tá de Zeus, ô louco. Tá, calma. Deixa eu testar as minhas novas habilidades. Caraca, eu mando os bichos pra Narnia. E eu também consigo sumonar. Eita, tem um bichinho aqui, pequenininho. Calma, vamos acabar com ele também. Pronto. Eu tô debongando. Ó, uma coisa. Ô louco, esse aí de gelo é bem apelona, viu? Ô, Dudu, olha o que que o gelo faz. Que legal. Nossa, ele é bem forte. Ó, eu também consigo sumonar clones eco. É isso mesmo? Tá, o que que isso faz? Cadê você, Dudu? Ó, Dudu, sabe qual eu recomendaria você comprar? Qual? O do lado do mago, que é uma menina de roupa roxa. Ela é muito boa. A próxima eu compro ela, então. Ah, quando você pegar a Joker, não pega ela, porque a... Não, mas você vai pegar mesmo assim. Você vai pegar mesmo assim, Renan. Não dá, não dá, não dá. Ah, eu peguei uma arma muito boa. De primeira ainda. Ô, louco, boa. Tá, calma aí. Modo de socos de elétrico. Ô, louco, Rafa. Nossa, que apelão. Cara, essa nova habilidade que eu tenho, ela é muito boa. Todos os zumbis que eu matar vão virar clones meus. Ou seja, eu vou poder sumonar vários zumbis pra ajudar a gente numa batalha. Que da hora. É verdade. Olha, eu consigo ficar invencível com essa minha habilidade aqui também. É como se eu tivesse invisível. Toma isso. Nossa, eu joguei eles pra longe. Essa habilidade é boa pra fugir dos caras também. Vocês estão fazendo uma estraga, eu não consigo nem ajudar. É, daqui a pouco você vai poder ajudar muito, Rafa. Que mais ou menos... Aí, gente, vai começar a brotar a bicha até do chão. Quem sabe que seguiu, fofura? Metralhadora. E... Oh, my God. Tá, eu gosto dessa, até. Modo do soquinho elétrico. Toma essa metralhadora. Nossa, ela é bem forte. Ô, gente, essa drangão é muito boa. Peraí, qual que é? Deixa eu ver. Se for o que eu tô pensando, é boa. Essa daqui tem um monte de munição. Opa, munição máxima, GG. Nossa, ela é muito boa. Ela é bem boa mesmo. Tô metralhando os bichos. É, tão com síndrome de seres bem tranquilamente. É. Mas aqui na Wave 10... Meu Deus. Mano, tu pegou a melhor arma do jogo. Meu Deus. Não, eu. Não, o cara pegou a dragon lá. Ela pegou a dragon nova. Nossa, mãe. Olha só, deixa eu usar minha habilidade. Virem clones, meus amiguinhos. Pronto, agora todos eles vão ajudar a gente agora. Esses quatro zumbis viraram do bem. Ó, gente, agora a gente tem que matar os bichos com a faquinha. Se a gente matar eles com a faquinha, a gente vai conseguir um helicóptero de ataque pra ajudar nós. Tá, então é melhor ativar o meu modo sério. Ativa o teu modo rapinho na faquinha. Tome. Tome. Isso aqui. Isso, boa. Vamos estar aqui pra matar todo mundo com a faquinha, gente. Caramba. Oi. O soco conta também, tá? Eu sei. Mas a gente tá com isso aqui. Ó, vou pegar esse daqui que vai diminuir o dano que eu tomo das coisas. Aí, ó, tô conseguindo, gente. Boa. Cara, meus zumbis tão fazendo a festa. Tá, faltam só mais alguns e a gente já vai conseguir completar a missão. Ah, tem um aqui comigo. Calma. Tome. Tome. Gente, quando chegar o chefão, eu vou congelar todos os zumbis, aí vocês derrotem. Eita, gente, não vai dar pra matar esses bichos na faca, não. Cara, minha habilidade, joga eles pra longeão. Eu tô no modo faquinha. E eu também consigo ficar invisível. Caraca, eu amei esse herói novo que eu consegui. Boa. Eu acho que eu já usei ele. É um robô? É esse mesmo. Ah, já usei. Ele é bom. Eu só tô indo na faquinha. Modo soco elétrico. É, você tá indo na faquinha ou no soco elétrico? Ah, os dois é a mesma coisa. Acho que eu consegui uma arma boa. É boa, é boa, é boa, é boa, é boa. Nossa, ela é muito boa. Aqui, ó, tome, tome. Caraca, 500 de dano. Até agora eu não usei essa arma aqui. Opa, eu quero que você ajude a gente. Você é bem forte. Calma, chamei um pra ajudar nós. Ok, consegui chamar dois bem fortes pra ajudar a gente na batalha. Nossa, mas tá vindo muito deles. Eu trago pouca vida. Adriel, se você morrer, eu vou te reviver. Ah, na minha vida é gentil, tá? Calma. Oh, my God. Caraca, essa habilidade é muito boa. Tá de boa, até o boss chegar. A gente consegue solar o boss rapidinho. Eita, tem mais um aqui no chão. Boa. Oi, gente. Vocês estão comprando os power-ups pra ficar fortão? Eu não preciso, porque eu já tenho o meu soquinho que dá. Tem que comprar, fofinho. Ele ajuda bastante. É que eu não tenho dinheiro. Ah, é uma boa explicação. Peraí, deixa eu matar esse pedra aqui pra ele virar aliado. Pronto, agora ele é aliado de nós. Ai, socorro. O que que tá acontecendo? Tá, acho que não precisa mais. Eu quase morri. Nossa, tem muito deles aqui. Caraca. Olha, gente, olha o jeito que eu tô carregando minha faquinha. Cadê você? Que legal, rapaz. Você tá batendo todo mundo só na faquinha. Não, olha o jeito que eu seguro. Ah, pra mim você tá normal. É que eu tô segurando só com um dedo. Ô, gente, vem aqui na área. Vai, tô com a arma mais forte do jogo. Nossa, a Dragon Nova é muito forte. Coloca ela no máximo daí, porque daí ela vai ficar muito apelona. E você tá com a segunda arma melhor do jogo. Essa daí... Não, não sei se essa daí é a melhor. Também tem uma Xenex, ela é boa. Rafa, que arma é essa? Que legal essa tua habilidade. É? Peraí, deixa eu pegar o poder de estaquilo aqui, rapidão. Vou pegar, vou pegar, peraí. Vamos acabar com todo mundo só na faquinha mesmo. Não dá nada. Gente, é só dar um tiro neles que já mata. É. Ô, gente, vem aqui na área de uma casa, gente. Boa, gente. Agora deixa eu pegar minhas coisinhas aqui, tranquilamente. Agora a gente terminou a reserva infinita por um período de tempo. Olha a bomba. Bum. Boa, acabamos com todos eles. GG, acabou a munição infinita, gente. Então tá com cuidado do jeito que vocês usam. O Rafa atirando pro céu. Tá longe de 10 já. Eita, tem um bichão aqui. Eu descobri que é um ataque de raio. Ele deixa as pessoas lentas e também deixa dar dano. Legal, Rafa. Manda um soquinho. Caraca, eu não vou conseguir transformar ninguém com a minha habilidade. Que triste. Ah, eu tô morrendo. O boss. Ah, Rafa. O boss. Calma, estamos chegando. Tá chegando. Eu vou projá-lo. Ai, eu odeio esse boss. Calma, gente. Eu tô chegando. Eu vou reviver vocês com a minha habilidade. Eu já leio todo mundo. Dudu, não dá. Dudu. Calma, Rafa. Calma. Não tem tempo infinito. Pronto. Você me viu, quem? Eu tô revivendo o Rafa. Calma, gente. Tá tudo bem. Eu já dei o Rafa. Certo. Tá, boa. Toma. Toma, pega duas vezes dinheiro, porque é importante. Vem toda a minha dor. Eu acho que todo mundo vire do meu time. O boss já tá me focando. Agora todo mundo vai ajudar nós. Beleza. Toma essa. O boss morreu. Isso aqui. Aí, acabamos com todo mundo, minha gente. Não, 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 não. Ué, vocês reviveram aqui. Calma, gente. Vocês reviveram. Tá tudo bem. Vou trocar a minha, Hunter. Cara, eu vou melhorar essa minha arma. Ela é muito boa. Onde que agora tá pra melhorar? Eu melhorei a minha Drago. É só ver o pontinho ali. Ah, tá. Você explode. Caraca, isso daqui é o pior de todos, hein. Esses Rocket Zombies são os piores. Ah, não. Toim, 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 toim. Aí. Pronto. Agora tô com todas as cinco habilidades do jogo. Beleza. Tá, a gente tem que proteger o carinha pra ganhar munição infinita. Tá, bora. Cadê o carinha? Tá com o Rafa. É, bora pro Rafa. Não, você não vai matar o cara. Boa. Ô, louco, Rafa. Esses teus soquinhos de eletricidade são mó legais. De fogo todo. De fogo. Eu vou congelar tudo. Congeleu tudo. Boa. Tá, todas as minhas já. Cadê o buzimento? Pô, insta-kill. Agora sim eu vi vantagem. Insta-kill com infinita, hein. Isso é muito bom. Ah, esse carinha aqui é meu amigo, beleza. Boa. O que aconteceu, Rafa? Ele pegou uma arma muito apelona. Boa. Nossa, essa arma é boa. Calma, calma, calma. Me revive. Eu peguei a Shirt Blaster. Ah. Calma aí, galera. Tô chegando. Revive o Rafa. Boa. Tá, vocês precisaram de me ajuda? Ah, não, que eu morri de novo, bruh. Acho que a gente... Revive, revive, revive. Congerei tudo, congerei tudo. Nossa, com vida máxima. Ixi, acabou a medição da minha arminha, coitada. Mano, peguei uma arma muito apelona. Pegou, Rafa, boa. Ixi, esse daqui precisa de ajuda. Pronto, revive. Só sai do meio. Ó, gente, alguém me ajuda. Eu tô morrendo. Ah, socorro. Ah, eu tinha pegado o meu unicão. Me salva rápido. Ixi, não vai dar tempo de te ajudar. Eu tinha conseguido o meu unicão. Calma. Bomba. Revive um. Socorro. Quanto bicho. Alguém me soltou, né, Fih? Sai, bicho. Sai, bicho. Foi eu que abri isso. Vem, 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 vem. Peguei uma arminha nova. Você tá matando os bichos no soquinho? Quanto dia eu tô sofrendo pra matar os bichos, Rafa? É sério? É, mas tem um bicho um apelão no soquinho. Que soquinho apelão. Sim. Caraca, agora eu tô tacando fogo nos bichos. Taca fogo. Cara, essa arma é muito boa. Vou morrer. Alguém me sofre. Calma, Rafa. Tá tudo bem. Cara, tô com vida vermelha. Tô com vida vermelha. Eu tô com arma. Rafa usou o seu poder máximo e acabou com todo o bucho. Tão muitos zumbis, meu Deus. Aí, pegou uma edição infinita. Boa. Boa. Me ajudou, me ajudou. Ajudou todo mundo, na real. Eu que peguei. Boa, Rafinha. Gente, vamos pegar essas 20 kills aí. Bora. Só vou tocar de água. Boa. Pega, pega, pega. Pega. Aperta F. Boa. Deixa eu girar. Qual que eu troco? Qual que eu troco? Rápido, rápido. O que você conseguiu, Rafinha? F, 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 F. O que vocês conseguiram, gente? Eu consegui uma arma nova. Só aqui. Calma aí. Toma. Boa. Agora todo mundo vai virar amiguinho. GG. Eu usei esse bicho aqui. Chato pra caraca. Bum. Upa. Munição máxima de novo. Que beleza. Toma cuidado. Toma cuidado. Ai. Obrigado. Não. Munição máxima. Tome. Gente, eu morri. Alguém me salva. Calma, porcura. Não tem o tempo infinito. Nem a gente. Tá, obrigado. Tá, levamos todo mundo, gente. Boa. Bora. Munição infinita. Nossa, louca, boa. Nossa, eu não acredito que eu peguei esse tóxico como amigo. Ele é muito bom. A arminha que eu peguei dá pra fazer uns estragos. Vai, acaba com todo mundo. Boa. Peguei bastante gente como amigo de volta. Gente, quando vier o boss de neve, só foca nele. Que é extremamente chato. É, ele congela. Ele é muito apelão. E também os bichos veem você e ficam te matando e você morre. Peguei duas riscoinhas. Bata fogo nesses bichos. Soco. Acho que a gente vai conseguir passar dessa wave. Já passamos. Boa, passamos tranquilamente. Galerinha, tô precisando de munição, hein. E eu também. Gente, vocês estão esquecendo de pegar as habilidades. Elas são bem importantes. Calma. Boa, peguei o tóxico como. Sai daqui. Opa, aí está aqui o... Soquinho. Ha, ha, é o soquinho. Tá no meu modo soquinho. Nossa, quanto bicho, meu Deus. Eu vou morrer. Calma, gente. Tá tudo bem. Vai no soquinho. Vocês não vão morrer. Tô com vida vermelha. Tá, a gente tem que ocupar a área. Vamos. Ataquei helicóptero. Tá. Ai, não. Minha arma não estava recarregada. Eu vou perder todos os zumbis agora. Cadê a área? Ali. Nossa, esse lugar aqui nem é muito bom. Calma. É razoável. Nossa, essa tua sniper roxa está muito legal. Tá, os meus bichos já estão dando conta de tudo os outros. Nossa, essa bola de eletricidade é muito legal, Rafa. Que apelão. Ah, é. Ô, bicho, sai daqui, por favor. O bicho. Eu já olhei tudo. Calma, vai. Pega todos os zumbis pra mim. O que já é? Ataquei helicóptero. Pode vir. A gente olha pra cima. Caraca, os meus bichos tados não conseguem derrotar um monte de gente. Ah, meu nome já não acabou. A minha ainda não. A minha acabou faz tempo já. Ah, minha também. Coloca de arma, meu. Gente, agora sim. Estou muito forte. O que você comprou? Olha isso daqui. Oh, my God. A melhor arma do jogo do level máximo. Oh, my God. Quero ver. Meu Deus. Nossa, olha quanto dinheiro. O lançar chama já foi. Eu estou com ele até agora. Ah, não. Foi. A minha. A arma é minha. Tipo, ela está com o jogo com a minha arma. Aproveita o dois descões, gente. É. Eu vou aproveitar nem agora. Calma. Agora eu quero que vocês venham me ajudar na batalha. Oh, meu Deus. Eu estou com todas as minhas armas sem arma. Rafa, melhora alguma das suas armas. Elas vêm com munição na hora. Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem 10 mil? Você tem 18 mil. Mas é 40 mil. Melhora só uma arma. Mas eu estou com as duas na roxa. Ah, tá. Eu morri. Gente, eu morri, gente. Você morreu? Calma. Vou ter que ir na faquinha agora. Cuidado. A faquinha é perigosa. Ela é boa, mas é perigosa. É que eu estou pulando por cima dos zumbis. Daí eles não conseguem me acertar. Ah, entendi. Aí sim. Aí eu quero esse zumbi para mim. Pronto. Aí. Pula. Gente, Wave 20. Cuidado. Não vou poder ajudar, infelizmente. Ah, vai sim, Rafa. Gente, peguei a Fênix. Opa. Pegou a Fênix. Boa. Pega esse boss noob. É, Rafa, não. Fala assim dele, fofinho. Não é que eu estou com uma arma muito apelona. Imagina transformar o boss em amigo? Não. Não dá. É, eu sei que não dá. Só estou. Só estou usando. Ah, não. O boneco de neve. Calma. Vamos focar no boss, gente. O boss é o mais chato que tem. Entre os zumbis. Deixei eu congelar. Ele está bifocando. Tá, ele está metade da vida. Já perdeu metade da vida, gente. Vamos lá. Boa. Super. Não, não, não. Eu fiquei congelado. Toma. Toma. A gente já te revisa, fofinho. Boa. A gente está sem munição de tudo. Está sem munição de todas as armas, gente. Mas eu acho que eu consigo dar uma pro gordinho. Consigo. Pronto. Agora todo mundo tem munição. Bora. Alguém morreu? É, a gente está morrido. Cadê o último mapa? Está comigo. Acertei na tua cabeça. É, eu vi. Bora. Eu amo esse mapa. Eu também. Tá, a gente vai proteger o carrinho. Beleza. Eu estou tentando, mas ninguém ajuda. É, eu estou aqui, Rafa. Calma. Estava chegando. Cara, eu falei que o Flamethrower é muito capelão quando tem vários bichos juntos. Gente, ele está por pouca vida. Alguém ajuda ele. Alguém ajuda. Alguém ajuda. Olha a vida dele. Sai daqui. Mano, a vida dele. Aí eu posso morrer. Calma, ele vai sobreviver, gente. Sai. Você não vai matar ele. Ai, eu corro. Não, 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 não. Boa, Rafa. Não. Não vai, não. Tá, calma. Eu salvarei. Boa. Tá, conseguimos deixar esse bicho vivo também. Munição reserva infinita, gente. Aproveita para meter bala nos bichos. Banana. Vou dar o picote nela. Vai ficar muito forte. Eu aprendi a usar meus ataques. Aprendeu? Aprendi. Esse é o poderzinho até muito forte. Gente, insta-kill. Meu Deus. Meu jogo largou. Insta-kill. Mano, quanto dinheiro. Gente, olha o meu dinheiro. Boa, Rafa. Nossa, rapinha, boa. É, meu Deus. Mais um insta-kill. Meu Deus. Só insta-kill, só. Mais um insta-kill. Meu Deus. É o ele dos insta-kill. Eu vou pra minha frente. Tá, vou ter que apelar agora. Ô, gente, vocês estão comprando todas as habilidades, né? Ah, tá. Eu apelei. Ah, Lugger. Lugger. Set with Lugger. Ai, meu Deus do céu. Calma. Tudo bem. Tudo de boa na lagoa. Nossa, mãe. Cara, isso foi muito satisfatório. Eu creio que foi muito satisfatório. Eu derrotei todo mundo com a minha flamethrower. Eu vi que lagoou. Eu tomei. Toma, bala. Calma aí, eu não sei se vai dar pra te reviver. E eu continuar vivo. Tá, eu continuo vivo. Então tá tudo bem. Ah, mano. Meu Deus, quanto bicho. Gente, sobrevive. Por favor. A gente ganha mais uma fênix. Gente, ganha mais uma fênix. Tô louco, boa. Agora tem duas fênix. Aí. Da upgrade. O cara tá ostentando fênix. Vamos tentar conseguir insta-kill, gente. Se a gente conseguir insta-kill, a gente vai conseguir completar a sua missão fácil ou fácil? Stargazer. Essa é boa? Essa é boa? Ai, não sei. Peguei. Como que ela é? Caraca, ela é muito boa. Meu Deus. Ela é muito apelona. Qual que você pegou? Uma chamada Stargazer. Ela é muito boa. Mano, eu tô muito apelão agora. Caraca, que arma forte. Vou melhorar. Ela leva fácil já. Mano, eu tô com exatamente mil de dinheiro. Olha isso. Ô, gente. Olha lá embaixo. Eu tô com exatamente mil. Mil de dinheiro. Que isso? Se eu girar meu dinheiro, que é zero. Opa, consegui um monte de amiguinho pra ajudar. Beleza. Ai, 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 ai. Socorro, 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 socorro. Rainer, traz. Traz Rainer, traz. Ah, não vou cozinhar. Vou matar esse bicho. Esse bicho é muito chato. Não gostei. Alguém morreu? É, tinha um menino que tinha morrido. Só que ele tá vivo agora. É. Doce, três coin. Ah, por enquanto, Thaís. Ah, Thaís. Vocês estão morrendo toda hora. Nem parece que eu sou morrer um milhão de vezes, né, Ria? Não. Quando você ganhou? A metredora. Eu tenho duas. Boa. Boa. 131 modos. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Acaba, pelo amor de Deus. Banana. Boninhão. Tá, tá, rico. Eu quero esse exército pra ajudar eu. Também tinha uma boninhão. Ah, não. Que esse daqui não veio ajudar. Poxa, é logo o que eu mais queria. A banana, ela era muito dada. É. Ah, não. Acabou a munição. E eu morri. Quem morreu? Vou salvar. Vou salvar. Calma aí, rapinha. Já tô aqui. Opa. Boa. Congelou. Vai, é logo. É só aproveitar. Só aproveitar. É. Deixa eu aproveitar. Bomba. Pum. Opa, munição. Tchum. Opa. Tchum. Eu vou para a lendária banana. O pé. Ok, essa missão é legal de se fazer. Vamos lá, gente. Todo mundo na área, hein. Bora. Vocês não vão acreditar que me ganhou. O que você ganhou? Mano. Eu ia pegar o minigun. Oh, my God. Aí sim eu me vou. Eu vou para ela. Eu vou para ela. Ela vai ficar muito forte. Mano, se eu surpar, você não precisa mais de ajuda. Verdade, mano. Ela é muito forte, cara. Vem aqui, galerinha. Gente, vou para a área. Rápido, galera. Vem aqui. Ai. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu não vou conseguir. Tem muito bicho. Eu tô com vida. Vem, chega aí, chega aí, chega aí. Bora. Minigun. Cara, o segredo é a gente ficar junto. Ou separado, porque daí separa os bichos também. Ô, gente. Não vai dar tempo de conseguir. Abandona essa missão já. Nossa, a missão máxima. Que isso? Eu não pare de metralhar os bichos. Como que o bicho conseguiu subir aqui? Mano, ele não põe o Minigun. Olha, como ela tá. Tá literalmente muito forte. A 32 foi o meu recorde. É, e eu com o Rafa foi 32. Caraca. Ô, gente. Tenta pegar uma arma bem forte, vocês. Tá bom. Eu já peguei. Forte, ganho. Essa é boa, Rafa? Eu peguei a arma de... Pemba. Ah, essa nem é uma das melhores. A gente vai estalar o bosta. É muito rápido, porque eu tenho Minigun. Nossa, mãe. Caraca. Essa arma é muito forte. Eu consigo dar upgrade nela. Cara, eu só tô dando tiro, só pra todo lado. Caraca, eu tô com 111 mil de dinheiro. Tá, é um pouco de boa. Um pouco. É, um pouco, né? A gente tá ficando mais forte. É. Caraca, a arma de peito é muito legal, Rafa. Munição pra todo mundo. Gente, vou proteger o cara. Essa missão não é tão difícil de se fazer. É assim que a gente tá em uma wave mais difícil. Ele já tá morrendo. Ah, já? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Com metade da vida. Caraca, gente. Vamos lá. Wave 28. Tamo indo muito longe. É? Vai bater o nosso recorde, Rafa. Alguém corrida do Bozumé. Sai daqui, seus bichos feios. Opa, duas vezes. Daqui a pouco eu posso upar a minha Minigun pra máximo. Boa. Boa. Aê. Aí, munição reserva infinita. Aproveita. Aí, agora sim. Eu vou aproveitar com a minha Minigun. Ah, só que esse pouquinho de gente eu usei minha habilidade à tua. Ai, ai, ai. Ih, vou morrer. Ai, morri. Ai, vou me salvar ele. RPG. Boa. Vamos lá, raspa. Eu peguei RPG. Ai, não. Eu não consegui te salvar. Eu fui muito pra cima. Alguém ajuda, alguém ajuda. Eu só ganhei muito dinheiro. Ai, eu não acredito que eu morri. Vou salvar. Eu vou salvar. Eu salvo, eu salvo. Tá todo mundo morrendo. Boa. Valeu. Vou me salvar. Uuuh. Olha a rua. Gente, se eu tô comprando mais habilidade de novo, daí eu já vou ajudar vocês. Tá. Munição. Boa. Opa, eu falei munição? Não, eu peguei a munição. Boa. Agora a minha Minigun. O bicho quer me matar. É, Rafa. Eles com certeza querem te matar, por fim. Eu peguei lança-chama de cash. Boa, nem você acha que é boa, né? Não, não é. Eu não sei se ela é boa também. A gente tem dois Superman. Dudu, 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 Dudu. Oi. Quer dinheiro? Eu quero. Vai cá. Ah, acabou a munição. Rapinha, fica junto com a gente. Ah, tem bicho atrás de mim. Eu não sabia. Girando até... A game é vive. A game é vive. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Calma, Adriel. Tamo chegando. Não tem muito bicho. Eu não sei se eu vou conseguir. Tem um pouco, consegui. Aí, eu vou congelar todo mundo pra aproveitar. Só matar. Agora aproveita. Bomba. Boa. Mais dinheiro, mais dinheiro. Ai, calma. Oxi. Ah, toma. Ah, bozo, 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 bozo. Ei, então eu vim 30. Calma. Ah, não. É o mais difícil. Não, o mais difícil é o... É o... O de... Vou derrotar muito fácil, porque eu tenho minigun. E eu também tenho a bazuca. Dando a piguete. Oh, my God. Cadê ele? Tá ali. Ah, não usei minha habilidade sem querer. Pô, acabou com ele. Nossa, tá muito rápido. Pô, GG. Bum. Isso, tá aqui. Oh, my God. Cara, bem que podia ter mais caixas pra gente poder girar, né? É. Eu amo esse mapa. Nossa, esse mapa é bom, hein? Eu vou opar minha minigun para a mapa. Boa. Será que eu troco minha flamethrower pela espinha? Mano, eu quero ver, eu quero ver. Pega, 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 pega. Boa. Gente, não sei se vale a pena, mas tá. Mano, eu quero te falar, eu pego, eu pego. Oh, my God. Bum. 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 O que é a RPG é essa, Rafa? Eu tenho ela com a upgrade. A maior munição da minha minigunha. Caraca. Meu Deus, tanto dinheiro que tá dopado aqui, velho. Tá, mas eu não curti ela muito, não, hein? Não, ela é boa. Mas ela demora muito pra recarregar. É, eu temporei, mas ela é boa. Ela nem recarrega, na realidade. O ruim dela é que ela só... Acho que tem quatro balas. Tem quantas? Tem onze. Oh, my God. Essa daqui é boa. Uhul. Peguei a melhor arma secundária do jogo, gente. GG. Ué, mano, que satisfatou. Ah, não. Rafa, não deu certo, eu tô chegando. Tá, me dá revive. Calma, te dei revive. Pronto. Nossa, essa arma é muito boa mesmo, cara. Por isso que ela é a melhor arma secundária do jogo. Tá, oh, gente, eu peguei max arma. Boa, Rapinha. Espera. Oh, Adriel. Hum. Olha a nossa wave. 22, a gente passou. Não, a gente morreu nela. Ah, então essa wave deve ser difícil. Isso que a gente tava mais forte. A gente tava conseguindo matar os bichos bem fáceis. Aham. Só que veio lá um bicho. Eu tava com vida máxima. Daí atirou só um tiro. Eu já morri. Sério? Sim, eu tava com vida máxima. Tá, mas lindo bicho não. Gente, foi você que morreu, Rafa? Não. Eu fui o Reiner. Vou salvar, eu vou salvar. Ah, eu vou morrer. Ah, meu Deus. Reiner, eu vou te salvar. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai dar sim. Deu. Nossa senhora. Nossa, não. Eu congelando tudo com a minigun, meu Deus. Fogou. Nossa, o Rafa tá atacando fogo em todo mundo. Não, pera. O Rafa tá tomando fogo. Não, eu tô dando um soquinho elétrico. Ai, posso que eu tiro com a bazuca e me mato. Caraca, o tamanho desse bicho. Meu Deus. Calma. Mata todo mundo. Utilizou duas vezes o sketch. Eu vou te salvar a Reiner, eu vou te salvar. Sai daqui. Como, como, não. Bazuca. Bum. Ah, não. Pronto, revivi. Eu me matei. Ah, não. Rafa, de novo. Alguém me ajuda aqui, por favor. Calma aí, Rafinha. Estamos chegando. Tá, eu tô revivendo o Rafa. Nem preciso, nem preciso. Pronto. Eu vou tentar pegar o Drago Nova agora. Também. Hoje a gente não mata o último. Ah. Hoje a gente, eu nasci na área. Que legal. Bora, Rafinha. Bora proteger essa área. Tá, eu vou lá ajudar ele. Tá, eu vou girar aqui. Girei. Ah, socorro. Ai, 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 ai. Isso dói. Calma. Cadê a área ocupada? Aqui. Ai, já tô dentro dela. Beleza. Gente, me salva. Calma, você vai respawnar na próxima wave. Não vai, não. Tá, então eu tô chegando. Ah, os bichos, mas só me puxam mesmo. Sai também. Ah, não. Que bicho chato que fica me puxando. Sai. Sai, vocês não vão me perseguir, não. Vou explodir vocês primeiro. Ah, eu vou explodir vocês. Rafa. Cadê o Rafa? Nossa, eu ganhei muito dinheiro. Eu posso me reviver. Ah, não vale a pena, Adrião. Ah, corre. Ah, não, não. Vai de novo. Vou te reviver. Não, não tem como. Tá, vocês já estão conseguindo reviver. Oi, vocês falaram comigo, Rafa? Está aqui em casa. Uhul. Aqui. Gente, não mata todos os mobs. Deixa pelo menos um vivo por aí sobreviver. Olha. Pronto. Está aqui com o Minika, é muito forte. Só dou só um tirinho, já morre. Calma. Modo elétrico. Boa. Nossa, o Rafa tá matando todo mundo com o soquinho dele. É, mas eles também estão matando. Ah, morri. Nossa, o Rafa tá com 3 de vida. Eu com 0, isso sim. Me salva. Calma, fofura. Boa. Sai daqui, bicho. O gelamento. Agora é só usar Minika. Vai, Drogonovus, Drogonovus. Bruh. Desculpa, mas eu vou ter que apelar demais. O que que tu vai fazer, Rafa? Bazuca level max. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quero ver, quero ver, quero ver como ela tá, como ela tá. Nossa, a bala dela brilha. Não, ela muda de cor. Yes, sir. Yes, sir. Mano, o boss vai ver o que que é bom pra tosse. Vai mesmo. Por enquanto eu vou usar a minha outra arminha. A bazuca eu não vou gastar muito o ataque dela. Tá, a gente vai conseguir salvar o cara, beleza, boa. Dual Blaster, não vou querer, valeu. Dual Blaster? Por que que tu não pega, cara? É boa. Se for opado no máximo ia ser muito bom. Oh my God, eu tô morrendo. Vou ter que usar bomba. Nossa, eu peguei os dois dos mais fortes. Eu peguei três dos mais fortes pra me ajudar. Eita, tem um carinha de Dominus aqui. Vou ter que congelar tudo, vou ter que congelar tudo. Meu Deus, que satisfatório. Alacrão sério demais. Nossa, mãe. Tá, agora a gente tem cachorro de ataque, é sério isso? Cachorro? Nossa, esses daqui fazem a festa, eles são muito fortes. Nossa, eu tô com uma arminha que faz a festa nesse bicho. Ué, você tá me mintando, cara? Ué, só tô falando, eles fazem uma festa. Caraca, eu passei do Wave que eu tinha morrido. É, você passou quatro Waves da Wave que você tinha morrido. Gente, eu tô roletando a arma, já já eu vou ajudar vocês. Ok. Vou tentar conseguir uma Dragon Nova. Daguinho morreu. Não. Oi, gente, junta todo mundo aqui na área da caixa. Não. Vai, né? Eu não vou se matar, hein, mano. Já, já salvei, rap. Meu Deus, eu não sei safado. Peraí, por que eu tenho que pegar isso? Peraí, gente. Vamos lá. Cheguei ali, eu vou 22. Ah, eu tô com pouca vida, eu posso morrer. Calma, eu vou te salvar. Maxamo. Quinta vida, tô com tiquita vida. Tá, mas agora a minha vida tá reclamando. Saquei essa bolinha. Maxamo. Nossa, olha quanto bicho. Eu já tô indo aí ajudar vocês. É, no caso eu, né? Porque não tem ninguém aqui. Vai, tá de boa. Eu ganhei o Choker. E insta-kill. Vamos matar os bichos. Peguei a segunda arma mais forte do jogo. Vou pra ela. Boa. Qual? Essa aqui, ó. Boa. Vou pra ela pro máximo. Deu muito dinheiro. Ah, Ria, tinha um bicho. Você deu, eu salvei. Tá. Minha honesta é a reação. Tá. Pela no máximo. Duru tá muito rico. Nossa, 200 mil de dinheiro. Aí, agora sim. Ah, mano. Por que que você não pegou tomate, cara? Era o tomate. Gente, três waves. Socorro, 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 socorro. Ah. Gente, eu tô morrendo. Eu também. Moro. A minha vida tá um tiquito. Rafa. Nossa. Mano, são esses bombas que tão me matando. Ah, caralho. Não, agora você vem lá. Vou matar as bombas. Mata os bombos, Ana Bomba. Cadê? Eu quero ver algum bomba me matar agora. Pode vir, bomba. O Rafa vai matar os bombas com bomba. Como assim não tem moeda suficiente? Eu tenho 200 mil moedas. Agora você não aparece, né, bomba? Ô, Dudu, sabe como eu ganhei a minigun? Eu fiz uma estratégia. A estratégia é essa daqui, ó. Olha como é a estratégia, Dudu. Eu usei o ataque, girei e veio a minigun. Oh, my God. Caraca, isso daqui é ruimzão. Tá, eu preciso de uma arma melhor urgente. Opa, insta-kill. Boa. Opa, que a gente vai fazer um estrago gigantesco. Foquinha, foquinha, foquinha. Uhul. Tê noventa. Vamos pegar isso daqui mesmo. Ixi, é ruimzão também. Gente, falta duas horas para o boss. Eita. Tá, vamos pegar essa fênix. Mano, Dudu, você já viu seu dinheiro? Ah, já. Eu tô usando o hack. Admitir. Pode dar só uma wave. Tá, como eu sei que a fênix é uma arma boa, eu peguei ela para o level máximo. Caraca, ela é boa pra caraca, meu. Mano, essa arma dá 1.300 de dano por tiro. Não, gente, ela é boa. Ela é fraca, ela é fraca. Calma, tá tudo bem. Só 1.300 de dano por tiro. Ô, gente, vocês não vão ocupar... Não vai dar tempo, Rafa. É. Próximo wave veio o boss. Gente, eu vou usar a minigun do boss. Oh, my God. A gente vai derrotar o boss muito fácil. A gente vai derrotar o boss em segundos. Modo soco elétrico. Tu, 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 tu. Insta kill. Insta kill. Insta kill. Cadê esse boss que eu tô preparado com minha ba... Mano, a arma que eu tô usando, ela dá 100 de dano a cada tiro. Caraca. Boss, você, boss. Eu acho que ele vai vir quando eu tiver 100 mobs. Ai, não. Tô ficando com pouca vida. Não morre, não. Você tem que estar preparado pra matar o boss. Não, 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 não. Ué, 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 ué. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Rafa, não morre, não. Você tem que estar preparado. Eu tô com um pauzinho de vida. Não, não tô, não, 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 não. Calma, não vou morrer. Ai, gente. O boss, 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 boss. Cadê o boss? Olha o boss que é, gente. Meu Deus, que leg. Ah, não, morre. Ah, esse boss não é difícil, calma. Ai, 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 depois morreram com esses zumbis. Ah, mas eu morri também. A gente não vai perdendo a 40, eu confio. Matamos o boss em segundos. Matamos o boss em segundos. Tá, pelo menos matamos o boss. GG. Agora é só matar os outros, esse bicho. Olha o que eu peguei. Boa, me ajudou. Matamos o GG. Me ajudou, me ajudou. Não, quer dizer, ajudou. Tudo bom. Matiu? Matei de novo. Vou lá salvar ele. Vou lá salvar o Rafa. Vou salvar aqui o Rafa. Ah, só tem quatro bichos, viu? Salvei o Rafa. Salvei o Rafa. Vou matar ele na faquinha. Olha que jeito que ele tá. Olha pra isso, gente. Vem cá, cumpidão. O que é isso? Bruh. Deixa eu ver. O Rafa nem viu ele. Só deu um tirado. Caraca. Caraca. O Evie Cole, eu morri nessa fase. É, eu e o Rafa, a gente morreu nessa mapa. O que eu faço, gente? Porque minhas duas armas são muito apeladas e estão no máximo. Sei lá. Mata todo mundo. Vai, vai. Pode girar. Pode girar que eu vou te proteger. Vamos. Eu quero a Fênix. Forte gano. Arma de peido, boa. Vou deixar ela no máximo agora. Vai de pé. Gente, olha a vida do cara. Tá um pauzinho dele. Forte gano no máximo. Pium, 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 pium. Peido supremo. Oh my God. Esse peido supremo é da mãe. Rafa. O que foi? Por que você tá dentro da caixa? Não, eu. Era eu. Vou ficar dentro da caixa. No quê? Pra dar sorte pro Rafa, eu vou fazer um negócio. Como eu ganhei a minigun. Vai. Meu Deus. Tanto dinheiro, velho. Que a laga não serve. Não, eu falei, meu Deus, porque eu peguei uma arma boa. Leandro Péu, socorro. Socorro. Caraca, que lhe bichos feio. Caraca, eu joguei todos os bichos lá pra baixo. Caraca, faz a festa. Ah não, primeiro não, ah não, primeiro não, ah não. Gente, eu ganhei a arma, tipo, eu vou pra ela agora. Ô louco, boa. Ô panicheiro, é a melhor arma do jogo. No secundário. Aham. Ah, cara. Para de jogar peido, por favor. Não, é porque ela é ruim, eu. Caraca. Caraca, eu lancei um peido da manquina na vida real. Não, 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 não. Fichoker. Ah, pelo menos o negócio de comprar tá perto da melhoria. Banana. É só que eu troco? Não, não. Não. Porque a banana é boa. E insta-kill. Caraca, minha habilidade fica muito boa com insta-kill. Arma de peido insta-kill. Eu dou só um peido na cara dele e já morre. Também sou peido apoderoso. Caraca, seus bênçãos estão dando muito dano agora. Eu tô com uma arma muito boa. Que arma é que você tá, Rafa? É uma metralhadora. Também tem uma mira. Ah, é boa, é boa. Gente, como que eu tô ganhando tanto dinheiro? É a mesma arma que a gente. Melhor é a melhor arma. Pega, pega, pega. Melhor é a melhor arma do jogo. Caraca. O Renner já tem. Ah, mas eu pego a jogo. Renner, Renner, Renner. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Ah, pega logo. Pega, pega rápido. Renner, Renner. Boa. Peguei. Dá o pigordi nela. Dá o pigordi nela. Eu nem sabia. Gente, peguei essa arma. Peguei essa arma. Sargazer. Essa aí é boa também. Ah, gente, socorro. Não, ganhei o toque. Sai daqui. A minha habilidade é literalmente um sai daqui. Sai daqui. Vixe, acabou a minha munição. Isso aqui. Boa. Boa. Lança chamas. Ele é bem forte. Mano. Eu trocaria ele pelo meu... Minha fênix. Gente, alguém me ajuda. Eu tô morrendo. Calma, rapinha. Tô me chegando. Tô com vida vermelha. Calma. Eu não saio daqui. Para de... Rapaz, que vários são esses, rapaz? Rafa, não dá tiro de RPG em mim, hein? Por favor. Caraca, os bichos. Agora eu tô com muita vida. Gente, vamos tudo ficar junto no mesmo ponto. Ah, não. Ah, eu fiquei com um pauzinho. É, cocodroco. Calma, rapaz. Tô indo. Rafa, vai comprar suas habilidades de volta. Ah, não quero. Sai, deixa eu tirar um pouquinho aqui, no moral. Joker, rap. Oh, não, 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 não. Oi, 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 oi. Oi, Rafa. Posso que eu morri. Nossa, duas vezes os cois. Rafa morreu. Alguém salvou lá o Rafa. Tô chegando, fofura. Pronto. Ah, eu já tô com pouca vida. Eu já morri de novo. Ah, não. Calma, agora eu vou morrer. Foge. Eu vou salvar vocês. Não, não vou fugir, não. Vou usar meu soquinho. Eu congelei tudo, congelei tudo. Boa, agora eu vou poder usar meu soquinho. Vou ver esse soquinho aí. Boa. Ai, brum, matei. Ah, cara, eu tô me matando. Tá, vou proteger esse cara aí, gente. Ok, não. Caraca, mano. Toda hora, Joker. Dudu, olha o seu dinheiro. Oh, my God. Dudu tá quase chegando um milhão. Nossa, um milhão, meio milhão, na verdade, né? Um. Joker, de novo. De novo, Joker. De novo, Joker. Que isso? De novo, Joker. De novo, Joker. No. Caraca, meu, quanto bicho. Ixi, acabou minha munição. Ah, falhou a missão. Eu vou ter que apelar. O que você vai fazer, fofura? Ô, gente, olha onde eu vou ficar perto da caixa. Caraca, que legal. Você colocou dois teslas. Socorro. Socorro. Tô chegando. A gente tem duas correntes pra nos ajudar. Mano, vai que eu não mato. Eu vi. Aí eu vou morrer, socorro. Você não vai, não. Caraca, que munição. Não vai. Meu Deus, tá lagando. Meu Deus, que lag. Ô, Dudu, o pé é lá pra Max. Ela vai ficar muito forte. Qual que eu troco? Qual que eu troco? Ixi, eu não sei qual que eu troco. Caraca, o bicho me puxa. Pronto, coloquei a bananinha na mão Max. Pra ver no que dá. Ele é muito forte. Ah, ela é. Ela é forte, ela é forte. Vou ter que usar a banana. É, eu pego a bananinha como reserva. Porque a minha já acabou. Ô, gente, então, minha munição acabou. Vou ter que ir na faquinha agora. Compra uma outra arma, Rafa. Verdade, né? Essa aqui que eu tô usando nem é muito boa. Para de girar que eu quero... Não, eu já parei já. Ó. Eu também tô precisando de arma. Arraça. Oi. Galera, a gente precisa... A gente precisa urgente pegar munição. Senão a gente vai morrer. Só comprou a nova arma, né? Ô, Rafa, usa o teu soquinho pra matar com melee. Eu tava no... Mano, eu tenho uma arma muito apelona. Ele é literalmente uma minigun de shotgun. Aí, boa. Sai daqui, bicho. Isso aqui, bora. Cara, não vem munição nesses troços. Quando a gente precisa, não vem. Mas quando a gente não precisa, vem. É. Gente, você já percebeu a próxima wave? Oh, não. A wave 50 e a gente tem queima de som nas nossas armas. É, mas eu tenho a minha rocket que só tá com quatro de... Cara, a gente vai perdendo a... Isso aqui é o... Acilma, amor. A máxima. Gente, olha o que eu peguei. Eu peguei que máximo. Ah, agora aparece um monte. Ah, agora aparece um monte, como a gente fala. Eu matei. Insta-kill. Tchim, tchim, tchim. Faquinha, faquinha. Mais um insta-kill, mais um max-ambo. Que é isso, meu? Ó, mais um max-ambo. Quando a gente não precisa, vem um monte. Só tô matando na faquinha. Não tô gastando bala, não. Também não. Sabe que insta-kill só dá só uma faquinha de amolinho. Carma, bicho. Eu nem terminei de colocar minhas torretas. O Rapinha tá fazendo exército de torretas, Rapinha? Ah, só posso colocar duas, bro. Gente, wave 50. Vamos lá. Só quero ver quantos mobs vai ter. Opa, esse aqui eu gosto. Vamos ver o que vai aparecer no wave 50. Calma. Vixe Maria. Será que é um boss exclusivo das 50? Olha quanto bicho. Aproveita. Ah, teleporta. Tô vendo. Magizão. O é? O boss. Ah, não. O boss de pão, não? Não é o que eu vi. Mano, agora eu tô com a ré, vai. Eu vou focar nesse boss. Ah, fiquei parado. Ai, socorro. Ah, não. Calma, gente. Morre não, morre não. Vai não. Coisa daí. Que chato. Matamos. Onde eu morro é vivo? Matamos. Boa, gente. Sobreviveu a wave 50 já. Caraca, Rafa. A gente conseguiu passar 18 waves a wave que você tinha chegado. Peguei duas vezes com isso. Isso aqui. Ô, louco. Ah, quando multa de wave, né? Agora vai jogar até por fora. Oxi. E esse bicho aqui? Esses dois são meus aliados. Não, mas... E esse daqui? Agora eu pego o Flametower e eu quero ouvir alguém parar esse fogo. Toma isso, bichos. Quer ajuda aí? Não precisa. Tá de boa. É, galera. Nós chegamos na wave 51. A gente chegou muito longe. Só que se a gente for continuar, a gente vai ficar até pra sempre. Até wave 200 aqui. É, mano. Então a gente tá passando por aqui, gente. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.